Muito bem-vindos a mais um episódio do Porão... PorãoCast! Olha a vinheta aí, ó! A dancinha... Não precisa dar a dancinha, viu? A dancinha é universal, eu vou continuar com a dancinha enquanto... Continue, é muito bom, dança! Me bem-vindos ao PorãoCast, segundo episódio da segunda temporada. No último episódio, você deve estar pensando... O Luiz está com a mesma camiseta e o controle do ar-condicionado ainda está em cima da mesa. Mas isso tudo é intencional, né? Eu gosto dessa camiseta que está escrito abençoado aqui, somos abençoados. E agora vamos começar um novo quadro no programa que é... Ache o controle, onde está o controle? A gente vai esconder o controle em todo episódio para você procurar por ele, tá bom? Olha o corte aí, ó! Onde está o controle, hein? Ninguém sabe, não dá pra ver. Estamos aqui com dois pessoas maravilhosas da minha vida, eu amo vocês dois, por favor! Se apresente, Eduardo, qual que é o seu nome? Meu nome é Eduardo. Eu faço sempre essa piada, tem que achar uma piada. É um prazer estar aqui, cara, é a primeira vez que eu venho, né? Muito diferente, legal, bacana, estou feliz. É isso, espero que a gente possa falar de Deus. A gente vai. É isso aí. Não precisa esperar. É a ideia, nós vamos. Se a gente não falar de Deus, que esse programa acaba agora. E Flávio, qual é o seu nome? Flávio. Eu continuo sendo Flávio assim como em todos os outros episódios que eu participei. Eu preciso colocar outra piada na minha cabeça para começar. O pior é que você faz a piada, eu fico pensando, por que eu posso falar de... Eu pensei que o Eduardo ia falar, tipo, Mônica, meu nome. Eu pensei em falar Henrique Juliano, mas... Programa Cast, o único programa onde você inventa o seu nome. Você pode inventar. Meu nome não é mais Luiz, é Flávio. Não, o meu é Flávio, por favor. Fica com o Eduardo. Por que eu não posso ser o Flávio? Então, brincadeiras à parte. Muito obrigado a vocês, Deus, por ter vindo. E essa lição está sensacional. Estamos falando sobre a origem do mal, sobre livre-arbítrio, sobre coisas, sobre a origem do universo, acho que... Sobre coisas. Coisas, várias coisas legais. E para começar, tirinha. Por favor, quem desses dois aí pode, dê a tirinha. Eu deixei aqui no meu celular com esses dois dois. Eu quero ler. Por favor, essa tirinha. Por favor, lê essa tirinha que eu vou comentar depois sobre ela. Vamos lá. Subirei mais alto que as altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Mirou no trono e acertou no forno. Pessoal da CPB, vocês estão de parabéns. O mais incrível é que, tipo, foi a segunda vez que eu li essa tirinha e a segunda vez que eu dou risada dela. E tem umas que elas realmente, ó... Eles usaram a Bíblia, eles usaram memes, eles usaram a contradição, com elemento muito bom no... Parabéns. Você pode ver que a maior parte dos memes que eles fazem assim... Eles são muito bons. Não, depois da... Quando eles usam um meme que já existe, fica bom. É, depois de uma cilada rabina, já me compraram... Ganharam você lá. E ganharam. Nossa, eu virei de rir na minha cantala. Isso aqui foi muito bom também. E usaram um texto bíblico muito bom, que a gente vai ler, mas a gente vai ler depois da oração. Porque a gente tem que orar, não é verdade? Então, Flávio, já que você esquece quando eu ia fazer oração... Cara, eu esqueci uma vez, nas outras ninguém nunca mais deixou eu orar. Atenção, contagem de quantas vezes o Flávio... O Flávio... O Flávio... O Flávio esqueceu a oração na tela? Isso mesmo. Parabéns, Flávio. Agora você vai orar. Tudo bem, tudo bem. Então me dá um trabalho na edição. Você que eu tô fazendo isso. Vai, olha pra gente. Você gosta de trabalhar com o panemio. Pai amado, obrigado, Senhor, por permitir que nós possamos compartilhar esse momento falando de Ti. E entendendo melhor as verdades que você tem nos mostrado através da Bíblia. Abençoa pra que esse momento venha ser engrandecedor. E venha estar conosco, Pai. Eu te pedimos, em nome de Jesus, sabendo que já foi atendido com a Sua presença. Amém. Amém. Adoro essa frase do final, sabendo que já foi atendido. É bonito. Eu não lembro onde foi que eu vi. Eu vi alguém falando que quando você pede alguma coisa, você tem que pedir já agradecendo. Porque já... É. Deve estar na Bíblia, eu acho. É. Está na Bíblia. Está em algum lugar, cara. Minha cabeça ficou só a ideia. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Sansão no capítulo 12. Mas vamos ler a Bíblia em capítulos que existem. Vocês já abriram a Bíblia no Isaías 14. Que é justamente o versículo que a Tirinha está citando. É o texto bíblico que permeia toda essa lição. Então vamos começar a ler aqui. Eu começo. Depois a gente vai pro Du e depois pro Flávio. A gente começa do 12. Que é o livro de Isaías. Particularmente eu estou fazendo o meu ano bíblico. E eu estou esperando ansiosamente pela parte que eu vou chegar a Isaías. Porque eu não saio de Levítico. É legal Levítico. Mas eu estou... Leproso. Grávido. Eu quero ver. Isso aí é muito bom. Você pega as situações. Tem que lavar a mão sete vezes. Ah, a grávida pariu. Aí tem que pegar e sentar. Não pode sentar em lugar nenhum. É, legal. Mas deixa eu ver em Isaías. Que ele pega uns negócios muito loucos. Deixa eu ver um negócio muito louco aqui agora. Vou começar. Ele cita a origem do universo aqui. Vamos lá. Ele está criticando o povo da Babilônia. Aí ele fala. Ele começa a falar de Lúcifer. Lê logo, Luiz. Pelo amor de Deus. Eu estou criticando Lúcifer. Capítulo 14, versículo 12. Veja como você caiu do céu. Ó a estrela da manhã. Filho da alva. Veja como você foi lançado por terra. Você que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração. Eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens. E serei semelhante ao Altíssimo. Mas você descerá ao mundo dos mortos. Ao mais profundo do abismo. Os que te virem, te contemplarão. Hão de fitar-te e dizer-te. É este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir para casa? E aqui a gente tem a origem do mal. Que Lúcifer estava lá. E aqui a gente tem a história inteira. Que a gente vê no grande ponto. Não só a origem do mal. Mas o final dele também. Exato. O final. Está com spoiler já. Já o Nemes não. Isso aí não estava nem aí. Já atacou. E eu acho incrível. Que aqui a gente, além de ter a origem do mal. A gente tem o porquê que é mal. E a gente vê o que é o mal. É o Lúcifer se exaltando. Eu quero subir a cena das estrelas. Eu quero sentar no trono. Até você ler errado. Falou exaltar o trono. Mas é isso também. Quero exaltar o meu trono. Eu sou incrível. Eu quero ser o centro do universo. E a gente vê porquê que nós, seres criados, inferiores, não podemos ser o centro do universo. Porquê que Deus é o único que pode ser o centro do universo. Porque ele é. Ele é o negócio. Não tem como colocar outra pessoa no trono dele. Eu acho incrível que ele, ao mesmo tempo que ele conta a história, ele já coloca o porquê que é errado. Ele podia contar a história. Ele podia começar. Ele não podia nem estar triunfando sobre a cara de Babilônia. Ele podia começar. Porque o origem do universo. Ele começa. Ah, tinha um kart, uma luz. Não. Ele vai direto no ponto da falha dele. O que é a falha? E a falha foi se colocar acima dos outros. Eu acho isso. O que vocês acham sobre esse texto? Flávio, primeiro. Que isso? Eu vou completamente dizer para o Benito. Eu acho fantástico. Principalmente o ponto que eu tinha dito. Que ele dá um spoiler. Enquanto ele dá uma introdução. Isso. É tipo, ele traz aquela ideia de que o primeiro capítulo de uma redação tem que ser um resumo do texto inteiro. Exato, o texto inteiro é esse resumo. Mas assim, ele meio que dá o spoiler, mas não conta a história toda. Exatamente. Ele só fala, pô, é assim e desse jeito e daquele. Aí depois, durante o resto do texto, a gente vai tendo uma explicação ali melhor. E durante o decorrer da Bíblia inteira, eu acho que a gente tem bem firmado essa explicação. Inclusive lá em Apocalipse, no Apocalipse 12, se eu não me engano, que fala sobre o dragão e tudo mais. Tem aquele lance das profecias. Sim, sim, sim. É o que eu acho mais interessante sobre o versículo, a pergunta que você fez. É verdade. E você, Edu, o que você acha desse interessante? Olha, além de ver que claramente Satanás perdeu, né? Exato. Porque ele cai do céu. Eu gosto muito porque mostra essa questão da origem do pecado, né? Basicamente, o nome da lição é Gênesis de Satanás, né? Basicamente mostrando isso, que é o orgulho dele, né? Exato. Então, é muito interessante porque, às vezes, é uma... O que as pessoas têm, e eu tive muito tempo essa dúvida, né? Como que começou todo esse negócio? E eu achei muito interessante que na lição eles recomendam a leitura de Patriarcas e Profetas, capítulo 1, né? É, a Elen White, ela fala, e eu acho incrível dela, que tem alguns escritores que eles vão falar sobre orgulho, que é realmente a base de todo o pecado. Além de ser o pecado originário, é o pecado que permeia tudo. Você pega qualquer coisa errada na sociedade hoje, racismo. Por que racismo existe? Porque tem um cara de uma determinada raça que você acha mais legal com um cara de outra determinada raça, pronto. Orgulho. Ah, homofobia, mesma coisa. Eu me acho melhor que outro tipo de negócio. Ah, qualquer coisa a gente pega. Ah, é assassinato. Eu me acho melhor que você e vou lá e te mato. Ah, é assalto. Eu acho melhor que você e vou pegar o teu copo do porão cast. Eu estou mais no direito de ter o seu copo do porão cast do que você. Exato. E a gente vê que é isso que Deus realmente avalia na Bíblia, quando Ele vai falar das coisas. Eu gosto muito de um dos exemplos disso, que é na história da mulher que sangrava. Porque a gente vota na lei de... Justamente o que a gente estava falando. Olha só o que... Só para saber se é a mesma mulher que eu estou pensando. Era o fluxo de sangue essa. Isso. A mulher que sangrava. Eu não tenho palavras bonitas. Eu tenho palavras contraditórias na minha cabeça. Tem essa mulher e a gente tem na lei de Levítico, que é uma mulher que está com... Que acabou de... Esqueci o nome do termo. Qual que é o termo? Sou homem. Esqueci. Menstruar? Isso. Desculpa a sociedade. Aí, uma mulher está lá, ela fez isso e aí já colocou isso. Levítico, ela tem que ficar, acho que é alguns dias. Não é um mês. Um mês é para gravidez. Mas tem que ficar um a três dias. Tem que ficar excluída, tem que ficar quietinha. Sentou, tem que lavar. Tem todo esse negócio. E aí, a gente tem essa mulher que vai lá e encosta em Jesus. E uma mulher que acabou de menstruar não pode encostar nas pessoas. Porque toda pessoa que ela encostar vai se tornar impura. O problema dela acabou de menstruar dela é porque ela não estava parando disso, né? Exato. Então, ela estava eternamente em pecado, de acordo com a lei de Levítico. Porque ela não para. Então, tipo, menstruei, esperei um tempinho, parou, opa, voltei a ser pura. Então, não estou pecando. E uma mulher que está menstruada na época, encostei no outro homem, o homem, pô, agora eu estou errado. Tanto que na série de The Jones, tem o cara lá que ela encosta em Cristo. Ele, não sei o que, agora tem que me lavar, não sei o que. Porque a lei obriga a fazer isso. Mas essa mulher vai lá, ela encosta em Jesus. Vai lá, encosta na veste dele. E por lei de Levítico, Jesus está impuro. Acabou. A mulher que acabou de sangrar, ela encostou em você. O que a gente ia fazer agora? Mas daí Jesus vai lá e fala assim, não, calma aí. Não é assim que funciona. Você está perdoado. Eu curei o teu pecado, a tua doença, que não conseguia parar. E pronto. Então a gente volta e pergunta, mas por quê? Porque se Deus foi lá no passado, instituiu, falou para Moisés. Moisés, o tipo público, ó, menstruou, está impuro, não pode. Por que agora Jesus não liga para essa regra? E ele fazia isso o tempo todo, se a gente parar para pensar. Os fariseus faziam isso o tanto, que os fariseus chegavam e falavam assim, você não para com seu comportamento caótico. Do tipo, ah, não pode fazer. Apocalíptico. É, a gente vai ter que aplicar em você a lei de Moisés. Você não pode fazer isso. Eu acho incrível que a gente não crucifica pessoas boas. A gente crucifica ameaça. E Jesus era realmente uma ameaça para aquele ambiente. Porque o povo estava dando mais atenção à lei escrita do que à lei de verdade, que é o amor. Que é a lei que a gente vê aqui. Eles estavam se preocupando com o conforto aqui, né? Isso. Aí essa ameaça estava sendo uma ameaça ao conforto deles aqui nessa terra. Exatamente. Que é justamente o pecado que a gente vê em Lúcifer. A gente vê através da carta de Paulo que o cumprimento da lei é o amor. E o que é o contrário da lei? É o pecado. Então o contrário da... O que é o pecado? É você não amar. Então quando Deus vai lá e institui essa regra no Lítico, ele está pensando no crescimento do povo. Ele está pensando em instituir, melhorar o povo e tudo mais. Mas a gente não pode trocar esse amor que é a base de tudo pela lei terrena, pela lei escrita e acabou. Não faz sentido a gente fazer isso. Jesus vai lá e prova isso. E Jesus faz isso tanto com o Lítico, como ele faz também com as leis que o povo colocava lá. Ah, não pode andar não sei o que tanto passo que você já andou muito. Não pode andar bastante. Aí Jesus vai lá, manda o cego ir, atravessar a cidade inteira para ir no tanque de Beté, para se curar. Ah, não pode cuspir no chão. Não só atravessar, atravessar com as coisas na mão, que não podia carregar peso. Aí Jesus podia só ter olhado para o cego e falado assim, ó. Aí o cego parava de ser cego. Mas ele golpe no chão, cria barro que não pode, esfrega no olho do cara e ele, o que você está fazendo agora? Ah, estou enxergando. Jesus o tempo inteiro mostra que a real lei é baseada no amor. É a gente amar o próximo como a gente ama a gente mesmo e amar a Deus acima de tudo. E é justamente Jesus que o Lúcifer não faz. Ele está se colocando acima de tudo. Essa é uma questão interessante, excelente, do Jesus poderia ter feito de tal forma e não fez. E entra bastante no tema dessa semana na questão de, pô, ele não sabia que o diabo ia ser diabo, né? Que o diabo ia ser adversário, satanás e tudo mais. Você falando isso para mim agora, eu lembrei do podcast do Rodrigo Silva com o... Com o PodiPak e fizeram exatamente a mesma pergunta para o Rodrigo Silva. Pô, cara... Aí a gente começa a entrar nesse assunto. Tipo, ele poderia simplesmente ter falado, sumiu. Ele poderia. Melhor do que ele sumiu. Nunca existiu. Nunca existiu. Se ele é um com o tempo, ele pode parar o teu... Esquece. Apaga aqui. Igual um editor de vídeo, não gostei dessa parte, eu aperto o comando B, eu pego a setinha de Blade e... Esqueci o que aconteceu. Aí eu deixo o vídeo fazer, faço o vídeo de novo. Corta, vamos gravar de novo. Esquece essa parte. Mas por que vocês acham que ele não fez isso? Eu acredito porque ele não é assim, né, cara? Ele é justo. Então, assim, ele saberia muito bem o que ia acontecer. Tudo que ia dar ruim, tudo que está dando ruim ainda, né? Exato. Mas a gente não sabia. E toda criação não sabia. Era um negócio totalmente novo. Então, assim, aquilo precisava estar à mostra. Falar assim, essa é a face do mal, é isso que acontece e é por isso que tem que ser do jeito que era, sabe? Então, acredito que era por causa disso. A gente não sabia, é por causa de nós que está acontecendo tudo isso. Incrível que tudo que Deus faz, fala e propõe, não é para ele, é para a gente, né? A lei não é para julgar. A lei, tipo, julga a gente, mas não foi feita para julgar a gente. É para nos ajudar a ser a gente mesmo. Então, tudo que Deus coloca não é para a autoglorificação dele. Porque se ele for se autoglorificar, ele se torna um Lúcifer. O Lúcifer está fazendo isso. Mas ele só dá de presente para a gente, porque isso gera amor e a gente ama ele de volta. Ele é glorificado pela gente. Ele não se glorifica, eu sou. Quer dizer, ele fala, mas quando ele fala é porque ele está realmente afirmando o que ele é, porque ele realmente é. Ele não está, tipo, quando eu quero me engabar, porque eu sou, não sei o quê, meu cabelo é grande, blá 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 blá. Ele não está na essência dele fazer isso. Quando ele fala, eu sou o Deus criador da terra, ele não está se glorificando. Ele está falando realmente o que ele é, porque ele está falando a verdade. E é mais a gente que fala do que a gente vê você, Deus, que é o Deus todo o céu. A criação testifica da majestade de Deus, né? Isso. E eu adorei essa frase que você lançou, de que ele sabia o que ele era, mas a gente não sabia. A gente deu uma pincelada nisso no último episódio, que a gente fala sobre o povo, o resto do universo não sabia o que acontecia de errado. Se eu decidir tirar Deus do meu coração e colocar outra coisa, essa outra coisa sempre sou eu mesmo, não tem outra ideia. Não consigo colocar, o que acontece? Agora ele sabe, a gente tem escrito, escrito literalmente, escrito nas mãos de Jesus, nos dois escravos, que é a maneira que acontece quando você tira ele do centro. Eu acho isso sensacional. Eu acho que tem uma vez, só me mentir, se você der uma respirada assim. Eu ia falar alguma coisa, puxei o ar. Uma vez eu estava na internet, eu vi gente discutindo sobre a África, se Deus sabe na história, não tem por que ele fazer, blá blá blá. Aí um cara chegou e começou a dar um exemplo de professor. Ah, porque o professor, se ele, não sei o que, eu não lembro de fato o exemplo, você fica um exemplo idiota? Porque o professor sabe a resposta da pergunta, você sabe, mas o aluno, ele quer ver se o aluno sabe, ele vai lá e prova. O professor já sabe a resposta do negócio, mas ele vai lá e quer ver se você sabe. E o universo não sabia, agora ele sabe. Isso tudo aqui é uma grande prova de matemática, então. Deus estava ali, por isso que é ruim. Odei matemática. Pô, calma lá, eu como engenheiro vou ter que defender a matemática. Vamos virar o assunto do Procate para defender a matemática. Não, mas continuando. Como o Eduardo falou, o capítulo que tem de recomendação na lição essa semana. Cara, pessoal, de verdade, fantástico. Leiam. Eu e o Eduardo, inclusive, a gente leu em chamada junto, a gente estava com a Isa também, que está ali atrás das câmeras, vocês não estão vendo. É meio chato, né, você responder essas perguntas. Agora, agora, confio com a gente, né, colocou uma saia justa aqui. Eu entendo que eu não tenho amigos, não tem problema. Eu vou fazer uma chamada com os meus três amigos e leio eu mesmo a bíblia. A gente pretende, inclusive, continuar se está convidado para a próxima ligação. Eu não quero, quero dormir. Mas foi cedo, né? Aconteceu cedo, né? Foi, mano. É que a gente foi até tarde. Mas então, voltando. O capítulo, ele vem trazendo uma narrativa, uma narração. Você também. Ele vai descrevendo a narrativa ali de como aconteceu a questão de o pecado se originando no coração de Satanás. A questão do orgulho em si se originando no coração dele, a posição dele no céu, onde Jesus se encontrava com relação a isso. E meio que menciona sobre a duração desse processo de ele chegar conversando com as pessoas. Um ponto que eu trouxe para o Eduardo, se a gente parar para pensar, quantos anjos existem? Tem muitos anjos. Pô, e pensa assim, ele foi no boca a boca, um por um, e levou um terço. Exato. Então, ó, foi muito tempo conversando com o pessoal. Foi muito tempo ele barganhando com ele e disse, não, porque esse argumento aqui, aquele ali, sei lá o quê. E vem descrevendo também sobre os argumentos dele. É muito importante de vocês darem uma olhada, pessoal, de verdade. O que é que você não falou até agora? É o capítulo. É o capítulo 1 de Patriarcas e Profetas. Patriarcas e Profetas. Pessoal, leia o texto. É o Patriarcas e Profetas, não? É o Patriarcas e Profetas. A gente pegou direto no PDF, eu não vi a capa do livro. Faltam alguns denotes para eu chegar nesse vídeo, mas eu vou dar uma apressada. Mas, simplesmente fantástico. Ele vai descrevendo sobre qual é a linha de argumentação que Satanás foi utilizando e a gente conseguiu ir chegando em algumas conclusões. Normalmente, como o Eduardo ressaltou, inclusive, enquanto a gente estava lendo, ele oferece uma coisa que Deus já deu para a gente e ele oferece uma versão deturpada dessa coisa que ele deu para a gente. É engraçado, porque ele vem, ele quebra a ideia do que está rolando no governo de Deus, ele fala que isso aqui está errado, ele oferece a mesma coisa. Tipo, falando que vai ser melhor. Só que com ele lá. Então, tipo assim, ele vai lá, deturpa tudo que Deus está fazendo e tudo está dando certo. Aí ele fala assim, cara, eu vou te dar a mesma coisa. Porque é mais importante ele. É, exatamente. E um lance mais interessante ainda, quando a gente chega lá para Adão e Eva, a cobrinha apareceu na área e falou, e aí Eva, sabe um negócio que você não tem chamado liberdade? Que Deus já tinha dado, deu para todos os seres, inclusive para o antigo Lúcifer, né? Agora não é mais Lúcifer. Mas ele também tinha isso. Aí ele vem e fala, não, pô, toma aqui essa liberdade. Mas não é liberdade. É exatamente o oposto, porque está deturpado. A partir do momento que você deturpa a liberdade, ela deixa de ser liberdade. É justamente o contrário da liberdade. O pecado vem para tirar o teu livre-arbítrio. A liberdade vem para... Eu vou te dar a liberdade. Se você realmente quiser fazer o mal, você vai. Deus vai ficar do teu lado. Não faz isso. É ruim. Olha só. Está aqui escrito. Fazer as profetas. Fazer as... Mas se você realmente quiser, vai lá e faz. Lúcifer não dá esse viés para a gente, para fazer o que você quiser. Você fica mais preso ainda. Puxa mais a corrente ainda. Legal esse texto. Eu achei realmente muito interessante. Não só isso. Tipo, tanto a questão da argumentação dele, como eu disse, mas também ele vem trazendo aquela questão de... Pô, mas e se ele tivesse arrepentido? Será que alguns dos anjos que estavam com ele se arrependeram? Cara, essa parte é muito legal. Porque deixa muito claro que ele teve muita chance de se arrepender e que ele pensou em se arrepender, sabe? Só que foi o ponto final ali, foi que ele sabia que ele estava errado e ele continuou no erro por orgulho. Ele falou, cara, eu não quero voltar atrás. É isso. E eu vou continuar. É engraçado porque mostra também, depois que eles são expulsos no céu, que ali Satanás já não tinha mais jeito. Ele escolheu o caminho dele e é aquilo. Mas os anjos que foram com ele ainda tinham volta. Porque eles estavam sendo enganados. Exato. Tipo, traz bastante isso. Do mesmo jeito que ele estava trazendo essa ideia deturpada e tudo mais, o pessoal estava realmente acreditando. Tem uma frase que ele fala, eu não lembro exatas palavras da frase, mas fala que até pelos próprios anjos, pô, criação direta de Deus ali, sem interferência de pecado ainda e tal, era difícil para eles entender a parte da malícia que estava na pregação ali do Satanás. Eles não sabiam o que era. Esse é o ponto. Para você entender uma coisa que não existe ainda, que essa malícia não tem o que fazer. Não dá para culpar os caras. Mas para mim, tipo, de longe, eu já, vários, não, esse pedaço é muito bom, aquele também, mas de longe, de todos esses, a melhor parte do texto inteiro é a questão de que os anjos que compreenderam a parte onde aquilo estava errado e que defendiam que a adoração deveria ser só a Deus, só a trindade ali e tal, eles pregavam para esses anjos que estavam com entendimento torpe, né? A ideia torta de ir acompanhar a Lúcifer. E eles insistiam, e é a mesma coisa que a gente tem que estar fazendo com nossos irmãos, né? Porque, pô, ele continua enganando. Ele está enganando muita gente por aí. Mas a gente tem que continuar a insistir, porque, pô, o céu ainda vai ser céu se você não estiver lá, mas, pô, ia ser muito melhor se você estivesse. Exatamente. Pô, você é meu amigo, eu quero você. Deus vai sentir falta de cada um, mas a continuação é a mesma coisa. Não vai ser menos divertido, mas Deus quer você lá. O céu não deixa de ser um céu porque você não está lá, mas eu faço questão que você esteja. Então, tipo, se você faz questão que seu amigo esteja lá, pô, por que você não fala de Jesus para ele? É, Israel. Você não fala a verdade para ele. Pô, fico na olhada do ar direto, pô. É verdade. Que bom. A gente consegue assemelhar a Jesus. E eu acho ótimo. Quando a gente consegue simplesmente assemelhar a Jesus, a gente chega nesse centro, nessa aguinha do suco de experimento, tudo isso. Imagina que Jesus é bom, é isso. E a gente faz isso com qualquer coisa que é boa também. Se eu vou num parque de diversão e o parque é bom, num parque não vai te chamar um parque só porque você não foi. Mas eu quero você lá do meu lado. Eu quero você gritando, maté a roça. É a mesma coisa com Jesus. A gente consegue explorar cada ponto de Jesus e mostrar que ele é completamente bom. Eu adoro quando a gente começa a falar de Jesus como se fosse, sei lá, um filme da Marvel. A gente diz, Jesus é muito bom, mas não tem ideia. Uma coisa que a gente comentou sobre Jesus lá quando a gente estava estudando a lição. A lição que fala sobre Jesus, por que coisa será que ele é? Não, mas foi que assim, eu fiquei com dúvida num ponto, porque assim, o Lúcifer em algum momento ele achou que merecia o que Jesus tinha. Ah, sim. Esse ponto é muito legal, cara. Porque em algum momento ele falou, cara, esse cara é igual eu. Por que eu não tenho uma coisa que ele tem, que é o contato com Deus Pai e saber dos propósitos de Deus. Eu fiquei com dúvida num ponto, assim, qual que era, qual que foi o começo ali dessa dúvida? O que que tinha em Jesus que era tão próximo a ele que mesmo antes de Lúcifer existir, Jesus já existia. Jesus já estava lá. Ele sabia disso e ele duvidou disso, sabe? E daí a gente estava comentando, né? Que Ellen White comenta que o Arcanjo Miguel é Jesus. E se a gente parar pra pensar de quando Jesus vem aqui na Terra e se fez homem pra estar com a gente, a gente pode imaginar talvez algo parecido lá no céu. De que Jesus estava como um anjo lá, só que ele estava um passo a mais porque ele tinha contato direto com Deus. Só que ele estava como um anjo pra ficar próximo da criação. Sim, sim. Entende? É a história do cada com aquário lá. Sim, sim, sim. Aí nesse momento, Satanás fala, cara, ele é igual eu. Só que daí tem até aquele momento que Deus reúne todos os anjos e apresenta Jesus e explica tudo o que estava acontecendo. Só que o que eu acho muito interessante é Jesus estar como um anjo. Ele está. Pra ficar perto. Eu acho isso incrível. Eu, inclusive, tenho uma história muito boa sobre isso que eu escutei. Eu queria muito achar esse vídeo de novo. Foi quando o pessoal foi lá em casa. Estava no meio, inclusive. Que foi o Nicolás e o Eduardo. Eu acho que eu estava lá. Ele mandou um vídeo. Eu fiquei, que vídeo maravilhoso. Porque ele estava explicando a origem de Jesus. Uma teoria. Que é o seguinte. Jesus, ele explica isso em uma folha de papel. Ele pega um papel e ele desenha um carinho. Que é Deus criando um ser humano. Aí ele vai lá e ele cria porque ele é amor. E amor é doação. E se ele só está sozinho no universo, ele vai doar pra quem? Ele cria alguém. Opa, vou criar você só pra dar amor a você. Aí ele cria. Só que o amor de Deus é muito grande. E existem diversas maneiras de você dar amor. A gente tem as cinco linguagens do amor. A gente tem uma gama de tipos de personalidade que a gente pode apresentar amor. Por exemplo, como você dá amor pra alguém introvertido. Deixa ele quietinho ali. Ele quer descansar. Como você dá amor pra alguém introvertido. Vamos fazer uma coisa. Existem tantas... Vamos sair e falar com pessoas. Vamos participar de um podcast. Vamos convidir. Eu que chamei todos vocês, só pra deixar claro. Dá pra dar amor de tantas maneiras que Deus vira e fala. Não é o suficiente eu estar aqui fora. Porque ele cria a gente numa dimensão. Ele está lá longe, outra dimensão. Então ele fala. Eu vou criar eu mesmo naquela dimensão pra eu conseguir dar mais amor ainda pro cara. Aí, tipo, o exemplo que ele dá é estar na folha de papel. Ele cria uma versão dele igualzinho o cara. Uma folha de papel pra você e pronto. Agora isso aqui é a minha versão no universo de vocês, igual um anjo. pra conseguir habitar no meio de vocês. Lembrando que isso é uma teoria didática e Jesus não foi criado. É, exatamente. É, exatamente. Dá pra gente nossa cabecinha. Só pra gente entender o que está acontecendo. Pra gente, cabecinha minúscula, entender. E de fato, eu acho que isso é uma parte que a gente não precisa nem saber. Porque a gente precisa saber que Deus é amor e ponto. Isso não... Isso é uma coisa que... É o que eu falei do resumo da introdução, né? Exato. Deus é amor. Começa daí. Acabou. É isso. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Que escritores quando escrevem livros, eles têm um objetivo. A Bíblia é igual. Jesus escreveu o livro com o objetivo. Apontar pra falar quem ele é. Quem Jesus é, quem Deus é. E é amor. O resto, ah, mas não entendi. Por que que Elias era careca? Então, vai. Um detalhe. Tem gente que perguntava por que que a ursa... Mas, um detalhe. A gente precisa entender que Deus é amor e a Bíblia faz isso muito bem. Exatamente. Muito bem. Daí, desse exemplo, eu acho muito bom porque ele realmente... Ele cria não só o ser humano, mas os seres do universo nessa imagem e semelhança. Ele usa essa palavra. Imagem e semelhança. Então, a gente consegue olhar pra ele e falar... Ele é só um... Deus, só que eu. Entendeu? Eu consigo olhar. Tem um texto muito bom. Eu não vou conseguir citar o texto original porque eu escutei uma citação desse texto no livro do C.S. Lewis, Os Quatro Amores. Que ele é uma história onde está contando... É uma história que tem anjos ficcionais e eles não têm um corpo físico. Então, quando eles vão se abraçar, eles meio que entram um no outro. Aí, ele fala, tipo... Você mesmo, como assim te amar? Eu sou você. Sabe? Eu me pareço tanto com você que isso é amor. Eu me identificar. E é por isso que ele vai lá e se faz no meio da gente. Tanto como Jesus físico aqui na Terra pra morrer, quanto no resto do universo, eu acho sensacional. Eu imagino, inclusive... Aí já é a minha imaginação. É. Eu não imaginava. Da mesma forma como Jesus tem a versão dele anjo, a versão dele humano, ele também deve ter uma versão pra cada um dos seres criados e tudo mais. Eu acho. Pra estar próximo, né? Porque é a função do filho. Exato. E tem um ponto muito bom. Porque quando o juízo final acabar e tudo mais, Jesus vai viver com a gente. Exato. Em forma humana. Aham. Porque não se faz mais necessário a gente ter ele se fazendo de outros seres. É. Porque já se consumou o fato de que, ó, ele está entre nós. A nossa história já cumpre essa função de mostrar, pô, Jesus, ele tá com a gente, cara. Deus, ele tá entre nós. Ele é próximo. Ele é amor, né? Amor, exatamente. A história toda diz isso. E a gente tende a gostar mais daquilo que a gente se identifica. Isso é um estudo. Tem vários estudiosos como o Norman Holland, o Stuart Hall, por exemplo, que eles dizem que tudo aquilo que a gente consome, tanto consome como produz, passa pela nossa identidade. Então, tipo, eu só gosto de vocês dois porque vocês dois têm uma semelhança comigo. A gente fala muito. A gente gosta da mesma coisa. E como fala, hein, Igor? E como fala. Não significa, claro, que se alguém vai lá e não se parece comigo, eu vou detestar essa pessoa. E é justamente aí que tá o erro. Quando eu coloco eu acima de tudo, quem não se parece comigo é ruim. Não tem essa. Você só não se parece comigo. E foi justamente o que aconteceu com o Lúcifer no céu e quando Jesus vem aqui na Terra. Exatamente. Eu acho isso incrível. E com o fato de Jesus parecer com a gente, a gente conseguir olhar pra ele e ver essa imagem e semelhança, não só no aspecto físico, principalmente, mas também no aspecto mental, psicológico. Ah, você, cara, eles vão exerbilizar. Sabe o teste MBTI de personalidade? Sim, sei. Eu sou INFJ. Aí tem uns negócios lá de... Tem um site chamado MBTI Personalidade. Você falou INFJ? INFJ. Eu sou introvertido. I, introvertido, tá. Exato. Eu não sou extrovertido. Parece que eu sou. Eu sou, acontece. Parece que eu sou. Você não sabe o que você é, faz o teste lá. Faz o teste. Aí tem um pessoal que faz, tipo, pega personalidades e personagens de série, faz o teste, tipo, pensando neles e... Não faz o teste pensando, mas faz um negócio louco lá e dá um personagem. E o de Jesus, o de Jesus é igual o meu. E tem muita vez que ele faz o negócio assim, eu fico, cara, eu faço isso aí. Sabe aquele meme do Leonard? Porque... É basicamente eu. Eu acho que você imitou direitinho. Mas, mano, Jesus no meio, tem um episódio que ele vira. Tchau, galera, eu preciso ficar quieto. Aí ele vai lá e começa a andar lá. Eu faço isso toda hora. E Jesus, tipo, não sabe comigo porque eu sou a mesma personalidade, o personagem. Mas ele faz isso com todo mundo. Todo ser consegue se identificar com ele. Eu olhar e falar assim, cara, esse traço você também tem. Porque você tá junto comigo. E o erro é justo quando o quê? Quando eu coloco isso acima dele. Que a minha personalidade é a melhor. Pô, se Jesus é parecido comigo, a coisa que me agrada vai agradar a ele. Exatamente. Aí já começa a entrar na mesma linha de raciocínio que um certo anjinho ali. Certo. Certa vez teve, né? Certo. Qual palavra feia eu posso usar nesse podcast? Não vou usar nenhuma. Eu acho que sim. Cara, e tem um outro conceito muito bom. Não sei quanto tempo tá no podcast, mas eu vou com essa. Eu esqueci de dar play no programa. A gente vai. Vamos falar pro Pará. Acho que a gente vai. O negócio é o seguinte. Jesus, ele não só é parecido com a gente e a gente consegue ter essa identidade com ele, como é ele que cria essa identidade. Da mesma maneira que a gente tá se vendo aqui agora, porque tem um monte de luz ligada, a identidade de Cristo é a luz da minha. Então eu só consigo olhar pra mim e me ver, não me ver fisicamente, mas também, né? Porque ele criou o sol. Mas no quesito de identidade. Só consigo olhar pra mim e me ver porque ele é a luz da identidade. Então ele tem esse status de ele é bondoso, ele é amoroso. Tudo aquilo que é bom permeia ele e é ele também. Ele tá bem juntinho com esses conceitos. E quando ele projeta isso na gente, eu consigo me ver e eu vejo o amor que existe em mim. Lógico que nessa versão humana idiota, ela é pouca, né? Tem mais maldade do que bem, infelizmente. Mas ele, além de ser uma pessoa que eu me identifico, eu só me identifico porque ele me dá esse tipo de presente. Deus é só presente, é só doação de amor. Por que isso, amor? Eu acho isso impressionante que a gente só consegue ver a gente por causa dele e Lúcifer. Ele vai cair no esquecimento justamente porque Deus não tá mais iluminando ele. Ele tá achando que ele tem luz própria e não tem. Ele vai acabar. É a lua, é só uma pedra flutuando. É, somos todos pedras. Somos todos a lua refletindo ele. Ele é o grande sol. Aí se você começar a achar, não, eu sou lua, eu teimo a luz própria. Acabou, você para de solucionar com ele. Some no vazio. E é isso que vai acontecer assim, de desvoltar e Lúcifer for de base. F no chat. Não, F não, né? F no chat. Não dá F no chat. Não dá F no chat. Mereceu. É, eu acho isso muito impressionante. Escreve marmota no chat em vez disso. Escreve marmota. Tem isso mesmo? Não sabia. Não sei, não é? Acabei de criar se existe. É a primeira palavra que veio da minha cabeça por algum motivo. Não escreva marmota nos comentários. Mas sabe o que é pior? É. Eu estou com muito frio agora e você escondeu o controle do ar-condicionado. Que pena. Bom, senhores, esse papo foi muito bom, foi muito edificante. Então, vocês têm alguma última coisa, alguma coisa para querer dizer, alguma coisa para querer falar? Um apelo para o público? Eu tenho. Não seja orgulhoso. Isso. Não seja orgulhoso. Isso vai te levar... Pode parecer bom no começo, né? Porque é sempre um engano. É sempre para parecer bom no começo. Mas no final você vai perceber que isso não vai restar nada para você. Nem você mesmo. Exatamente. E eu acho isso muito bom. Tem um livro. Eu sei que eu falei que ia encerrar, mas eu estou de volta. O Grande Conflicto. Esse livro é maravilhoso. Não é ator que está todo mundo entregando ele. Ele é perfeito. Inclusive, se você quiser uma cópia, entra em contato com a gente. É só vir na igreja. A gente consegue. Você saca uma 5. Exato. Uma caixa se quiser. Uma caixa. Cara, tem uma parte desse livro que ela está explicando sobre o Lúcifer. E ele está, basicamente, ele mostra para os anjos o quanto que é legal você parar de se desconectar de Jesus e começar a produzir as coisas que ele mesmo produz. E tipo, no começo é realmente muito bom. Ah, eu sou incrível. Olha só como eu sou legal. É gostoso de sentir orgulho. A gente é orgulhoso. A gente sabe disso. Sim, sim. A gente sabe que no começo é legal. Ah, eu sou bom. Olha só como eu sou incrível. Não sei o que. Mas com o tempo isso acaba. Porque toda essa parte boa que tem a gente vem dele. Então a gente corta essa relação e a gente começa a usar isso aqui uma hora e acabou. Não tem mais nada. A gente não é nada. A gente não tem mais nada. E nada tem significado sem ele. Você começa a pensar num formato de... Ah, pensando sobre um trabalho na analogia. Você começa a trabalhar no negócio que Jesus fazia. Você já começa a ter burnout. Porque já não é ele que está. O cabelo começa a cair. Já começa a cair. Tem óbvio que a barba dele começou a cair porque ele estava trabalhando muito. Rapaz, será que eu estou com barba não? Para começar a cair tem que começar a crescer, Eduardo. Calma, Eduardo. Estou tudo certo. Eu escuto de um barbudo e está tudo bem. Verdade. Ele é o único barbudo da minha vida. É verdade. Flávio, você tem uma coisa que quer falar de último? Eu acho que o Eduardo conseguiu concluir bem. Exato. Não acredito que necessite de mais nenhum acréscimo. Eu acho que o que o Eduardo falou é o central de todas as conversas que a gente vive. Jesus é bom. Veja que Jesus é bom e não se acha melhor que ele porque você não é. Não é. E uma coisa boa que eu vou citar o Alisson. Cara, o último episódio do Alisson foi o melhor episódio. Eu estava editando, mas estava muito bom. Porque ele fala que quando você entende que não é para você assumir a liberdade, mas quando você deixa outra pessoa assumir a sua liberdade, a sua vida vira uma maravilha. Então parar de achar que a gente está no controle. Por que eu vou fazer isso? Eu vou fazer aquilo? E eu vou me tornar grande? A gente já começa a escalar nessa mesma escada que você subiu, porque o último degrau é cair. Não faz sentido. Porque Jesus é a própria escada. Se a gente decidir não seguir mais ele, a escada acaba e você vai para os conhecimentos. Eu consegui pensar em uma coisa melhor do que uma armota para escrever no chat. Meu Deus. Se vocês gostaram do Alisson, volta no chat aí para a gente chamar ele de novo. Escreva nos comentários o personagem que a gente vota aqui e a gente vota. Desculpa, continua a pena. Mas era isso. É a gente entender que a gente não é nada, que Jesus é tudo. E se a gente consegue ser uma coisa, é por causa dele. Porque ele reflete a identidade na gente e a gente começa a aparecer, a existir de verdade. Eu ouvi isso um dia uma frase, vai ser bem chato se eu falar, mas uma frase que eu vi no Instagram esses dias atrás. Que amor é você ajudar alguém a existir. Nossa, forte. Isso é Jesus. Nossa, literalmente Jesus. Ele doa para você existir porque ele ama você. Eu adoro você, eu deixo você existir. Olha que legal. Que coisa muito boa, né? Então é isso, senhores. Muito obrigado por participar dessa conversa maravilhosa que nós tivemos sobre Jesus Cristo. E que ele seja o nosso, a nossa única motivo de conversa depois do Porão Cash e toda a nossa vida. Que isso é gostoso demais. Amém. Eita glória. Eita glória. Quem orou no começo? Quem orou? Fui eu. Fui eu. Então, Dudu, para para a gente encerrar, por favor. Vamos lá. Querido Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, finalizando mais um Porão Cash. E pela sua honra e glória, nós conversamos aqui bastante e conseguimos chegar à conclusão óbvia de que o Senhor é amor. E o Senhor é tudo, tudo e unicamente o que nós precisamos, Pai. Peço que nos ajude a entregar a nossa vida em Tuas mãos para que nós possamos ter paz e certeza da salvação, Senhor. Meu Pai, abençoe a todos nós aqui, a todos que estão assistindo, que vão assistir e entrego a nossa vida em Tuas mãos. É tudo isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. 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 Então, muito obrigado a vocês, Deus, por essa conversa. Muito obrigado a você, nosso telespectador. Achou o controle? Comenta aí nos comentários onde está o controle. Comenta aí qualquer coisa. Comenta quem você acha que tem que vir para o próximo episódio. Se inscreve no nosso canal, dá like. Segue a gente nas redes sociais, arroba Porão um jovem. Segue a Porão um cast, a gente não tem o Instagram do Porão um cast. Não, é Instagram do Porão um jovem. É, Porão um jovem. Nenhuma coisa, Porão um jovem, Porão um cast, está até louco parecido, está tudo certo. Então, muito obrigado a vocês, continuem com a gente no próximo episódio. Até o próximo episódio.